Eu fico com saudade do teu cheiro, lembro-me arrepio inteiro, o peito dá um nó Eu lembro do teu beijo doce, do tempo que tu já fosse um dia o meu xodó Eu choro, sinto falta do agrado, sem você do lado, sendo minha flor do dia E hoje me sinto sozinho, sem saber mais o caminho pra ter tua companhia E agora eu vivo pelo mundo, sem ter paz em um segundo, vendo o tempo passar Aí me bate um desespero, grito para o mundo inteiro que ainda vou te amar Depois de tudo, tudo, vidas que já fosse a minha vida, foi minha paixão Eu morro, morro procurando, mas eu morro me curando da decepção Eu fico com saudade do teu cheiro, lembro-me arrepio inteiro, o peito dá um nó Eu lembro do teu beijo doce, do tempo que tu já fosse um dia o meu xodó Eu choro, sinto falta do agrado, sem você do lado, sendo minha flor do bifo E hoje me sinto sozinho, sem saber mais o caminho pra ter tua companhia E agora eu vivo pelo mundo, sem ter paz em um segundo, vendo o tempo passar Aí me bate um desespero, grito para o mundo inteiro que ainda vou te amar Depois de tudo, tudo, vida que já fosse a minha vida, foi minha paixão Eu morro, morro procurando, mas eu morro me curando da decepção E agora eu vivo pelo mundo, sem ter paz em um segundo, vendo o tempo passar Aí me bate um desespero, grito para o mundo inteiro que ainda vou te amar Depois de tudo, tudo, vida que já fosse a minha vida, foi minha paixão Eu morro, morro procurando, mas eu morro me curando da decepção